Sapo Cururu Sapo, deve estar lá dentro Fazendo rentinha, maninha, para o casamento Sapo Cururu, na beira do rio Quando o saco pula a maninha, ele sente o medo Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhar pro céu, olhar pro chão, puxão, puxão Manda o rei nosso Senhor, Senhor, Senhor Para todos os céus em virais Carneirinho, carneirão, neirão, neirão Olhar pro céu, olhar pro chão, puxão, puxão Manda o rei nosso Senhor, Senhor, Senhor Para todos os céus em virais Teresinha de Jesus De uma queda foi ao chão Acudiram três cavalheiros Todos três já o céu na mão O primeiro foi seu pai O segundo seu irmão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão Teresinha de Jesus De uma queda foi ao chão Acudiram três cavalheiros Todos três já o céu na mão O primeiro foi seu pai O segundo seu irmão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão O segundo seu irmão O terceiro foi aquele Você já teve a mão